Para fomentar a área de games, o Instituto Federal do Piauí realiza, a partir do dia 23 de janeiro, o Global Game Jam. Como preparação para o desafio, a instituição ofereceu minicursos para apresentar toda a área dos games aos alunos. O Global Game Jam é um evento mundial, que acontece anualmente, em que várias sedes no mundo todo, ela participa para mobilizar, incentivar e capacitar as pessoas a produzir games durante um período de 48 horas. Então, eles realmente acampam, no caso do Instituto Federal, a nossa sede aqui em Teresina. Esses 48 horas aqui, colaborando com os outros, formando as equipes, e cada equipe formando o seu jogo, que no final é apresentado mundialmente, fica disponível no site. Nós pretendemos, para intensificar mais o que vai ser desenvolvido durante a Game Jam, nós vamos fazer um evento para fortalecer e eles poderem apresentar seus jogos para a comunidade. Uma das intenções da organização do Global Game Jam é atrair pessoas para o mercado de game local. O público-alvo envolve todas as pessoas interessadas na área, que durante o evento estarão aprendendo mais sobre desenho 2D, capturas de movimento, modelagem, dentre outras tecnologias utilizadas para jogos. Nós vamos ensinar, mostrar as ferramentas em que a pessoa pode usar o próprio celular, e fazer um óculos de realidade virtual e conseguir ver 3D igual um óculos Rift, usando a ferramenta do Google. Então, isso tudo a gente vai usar uma maneira de capacitar de maneira informal, de maneira bem próxima da linguagem do jovem, para quebrar aquele gelo, e mostrar que ele é capaz e que um evento desse não tem nada de outro mundo. Felipe Rezende é estudante de eletrônica do Instituto Federal do Piauí e participa do Global Game Jam pela segunda vez. O aluno pretende aproveitar o conhecimento para entrar no mercado de trabalho. Eu já gosto de jogos, por natureza, mas eu sempre tive aquele interesse em saber como é produzido. Então, como é que funciona uma metodologia, a parte de programação, de arte e tudo mais. Mas foi sempre aquela coisa, você fazer sozinho não tem graça. É sempre melhor você fazer em equipe, até porque fazer um jogo é uma coisa trabalhosa. Então, você dividindo o trabalho com outras pessoas é bem mais gratificante. E a gente também pensa que o mercado de trabalho de games é só no exterior, mas também dá de fazer produção local. Então, é só ter aquele interesse de você querer estudar, querer aprender mais, e ter aquela visão de mercado.